Vamos ver como foi o São Paulo. E foi mal de novo. Vamos lá. Em Sorocaba, o São Paulo visitou o São Bento e mais uma vez se deu mal como visitante. Aos 10 minutos do segundo tempo, Regis Souza fez fila pela direita e tocou com categoria na saída de Dênis para fazer o único gol do jogo. Classificado, o São Bento vai encarar o Santos nas quartas de final. Já o São Paulo, que terminou na vice-liderança do Grupo C, terá de encarar o Aldax na condição de visitante. Bom, São Paulo, o senhor Carlos Alberto. O senhor está satisfeito com o seu time? Não, muito. Muito. O senhor pode imaginar como. Você sabe o que é que eu faço? Quando o São Paulo leva o primeiro gol, eu mudo o canal, eu paro de ver. Você não acredita em virada? Quando faltam dois minutos, não sempre contra a gente. O São Paulo está ganhando de 1 a 0. Falta dois minutos, deixa entrar um gol. A falta de vontade, talvez eu esteja cometendo um erro, uma maldade, mas o que a gente sente é que os caras não querem jogar bola. Porque eu sou São Paulino da época de Zizinho, acho que só você era nascido. Você está falando de meia, quando eu cheguei? Zizinho foi, talvez, o maior meia que o Brasil teve. O mais complexo jogador brasileiro de todos os tempos. Dito pelo Pelé e pelo Gerson. Então, eu sou da época que o São Paulo tinha craques, tinha vontade, tinha garra. Você vê o Tite, perdeu quase metade do time, e olha aí. Sete jogadores. E está aí jogando. Você vê o Santos com essa garotada, porque não é o problema de perder, é como perdeu. Porque um jogador que ganha 400 mil reais, 500 mil reais, não pode perder os gols que o nosso centroavante hoje perdeu. Não sei se ele é centroavante ou não. É o Kadek. É. Pelo amor de Deus. Então, não sei o que, eu estava comentando com ele, não sei o que aconteceu com o São Paulo. Parou. O São Paulo parou no tempo. Ele pega jogador, como pegou o... Estou com a minha cabeça ruim. O Ganso. O Ganso era um cracaço. Já está começando a jogar um pouquinho no passado. Pega o jogador, o Alan Kardec, que era artilheiro, não faz gol. Pega o Centurion, quer ver se outro centroavante argentino não faz nada. Não sei o que acontece. O São Paulo nunca trocou técnico no meio. Já trocou dois, três. Então, você não tem... No tempo do Juvenal, ainda tocou cinco de uma enfiada. Depois, como não dava certo, ele falou assim, ah, agora não vou fazer mais trocar técnico. Vou trocar o time. E aí contratou o time inteiro, não sobrou nenhum no ano seguinte. Entendeu? Então, Flávio, a gente não tem mais vontade. Hoje, juro por Deus, eu torço para o técnico. No caso do Fred, eu que sou flamengo, estou torcendo para o Fluminense ganhar todos os jogos. Porque a bomba sobra para o técnico, coitado. Porque se o time ganha, os jogadores são maravilhosos. Se o time pede o técnico, uma porcaria, manda o técnico embora. Não é possível que craques, como o Seu Bastos, como... Todo mundo que é cidadão, se eu não quero ser indelicado. Mas o São Paulo pega uma opção de gente boa no time. Paga uma nota. Chega no São Paulo, não joga. Não dá para entender. Diz que tem a melhor base do Brasil. Não usa a base. Não usa. Eu não sei se é política que tem no São Paulo, se é excesso de vaidade. Porque eu sou igual a você. Eu parei de ir ao estádio. No dia que eu fui ver um Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, me jogaram um copo com lina dentro. Jogaram em cima da minha cabeça. Não é em cima de mim, jogaram, caiu em mim. Nunca mais eu fui num campo de futebol. É muito mais gostoso você ver de casa, como eu vejo você, como eu devia estar agora, deitado, dentro de vocês. É uma pessoa que é engraçada, se eu não ligasse, ia dizer... Não, não fala. O momento está chegando. Eu sou profissional. Você não brinca. Aliás, você está numa fase maravilhosa. Graças a Deus. Você está ganhando da Globo. Você foi homenageado pela Globo. Você sabe que eu sinto um orgulho tremendo. Eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo. E cada vez que isso acontece, eu fico numa felicidade. Eu fiquei também muito feliz. É muito legal. Porque a coisa mais gostosa que eu sinto... Primeiro que eu não me sinto com 80 anos. Eu não me sinto... Quantos anos você tem? 80. Você está me gozando. Verdade, eu vi. 80 anos. Te dava uns 65. Muito obrigado. De nada. Vou virar corinthiano. Olha como é que estão as coisas no seu time. Vamos lá, Lédia. Hoje lá em Sorocaba. É imagem de celular, não é uma coisa maravilhosa, mas olha isso. Bate-boa, que é torcida, né? É torcida em cima dos jogadores, né? Pressão, é isso, né, João Pé? Torcida pressionando, em volta dos ônibus, essa coisa toda. Isso não resolve nada. Nada. Mas, enfim, é um retrato do que o Carlos Alberto está falando. Pressão e torcida, em ônibus, em volta, e gritaria, isso aqui. Esses verdinhos aí, tudo polícia. E lembrando que na quarta-feira o São Paulo joga com o River, um empate já mata o São Paulo. Precisa ganhar o jogo do River, que é um time de um nível muito alto, né? Ah, o Carlos Alberto estava falando aqui. Mas era no Morubi o jogo, né? Era no Morubi. Da falta de uso dos jogadores da base. Quinta-feira o São Paulo fez o coletivo. Esse time que jogou hoje contra o Sub-20 do São Paulo. O repórter Rosolina, aqui da Gazeta Esportiva Net, ele fez o relato do treino. Como deve ser feito pelos setoristas, costumeiramente não o fazem mais, mas ele relatou como se fosse um jogo. Um baile do time Sub-20, ganhou 2x0, desse time que hoje perdeu. O técnico do Sub-20 é ótimo, campeão da Libertadores Sub-20. Ele foi ao programa comigo lá na Rádio Homem Pan, conhecimento muito grande. É um cara moderno, de um nível muito alto. O time é muito bom, mas é o time, né? O time todo, sabe? Está muito bem preparado. Só lembrando, essas...